Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E Gurizada foi liberado agora a pouco uma nova atualização massiva E obviamente né, vou estar comentando novidades e vazamentos com vocês Começando pelo principal que é a nova temporada do Fortnite Festival né Isso aqui eu já tinha comentado com vocês E agora né, oficialmente é a skin da Billie Eilish né Digamos que a parceria oficial dessa nova temporada E manos, isso aqui é sensacional porque revela que aquele vazamento lá que eu tinha mostrado pra vocês Aquele vazamento gigantesco era real tá ligado Enfim, a gente pode ver já o passe de batalha aí do festival certo Que você compra por 1800 V-Bucks Lembrando que ele é sempre um pouco mais caro do que os passes que tem de mini-evento Aí do Battle Royale por exemplo certo Mas vem uma quantidade até razoável de itens tá ligado Que você pode estar liberando e claro a skin né O item principal na verdade que você libera no final é a skin da Billie Eilish E pra você estar liberando é você ter que fazer né Também desafios né Principalmente claro relacionados com o Fortnite Festival aí E uma parada muito interessante é que vai ter um estilo exclusivo aí da skin da Billie Eilish Somente pra quem adquirir o passe aí do Fortnite Festival tá Ou seja, a skin da Billie Eilish ela vai estar chegando em algum momento na loja Pra você estar comprando certo Mesmo que você não adquira o passe aí do festival Mas vai ter um estilo exclusivo pra quem adquiriu o passe beleza Então se você gostou muito da skin Eu acredito que vale a pena porque é aquele ditado tá ligado 1800 V-Bucks você pode olhar só pra skin Se você gostou vale a pena Se você não gostou acho que aí não vale a pena Porque os outros itens não tem muita e muita coisa certo Principalmente porque é relacionado com o festival Então se você nem joga esse modo Eu acho que realmente não vale a pena se você não gostou da skin Agora se você gostou vale a pena Porque é 1800 A gente não sabe quantos V-Bucks ela vai custar quando chegar na loja Mas eu acredito que vai ser por volta disso aí também Então vale muito mais a pena você comprar o passe Que você ganha a skin e muitos outros itens Por esse preço e além claro né Como eu disse um estilo exclusivo Lembrando se você quiser comprar o passe do festival Apoiando aqui o canal Utilizando a tag Vagabito Ajuda demais mesmo tá rapaziada Agradecer de coração aí o apoio de todo mundo E já comenta o que você achou dessa parceira com o Billy Alice Sinceramente a skin dela Eu achei sensacional tá ligado Gostei muito Na minha opinião eu acho que é melhor que chegou até agora No passe do festival né Em questão de beleza assim mesmo da personagem em si Não tô falando da cantora tá Mas enfim quero saber o que vocês acharam Aí também deixa nos comentários Beleza e agora falando de outras skins Foi vazada a skin da Hela Exatamente Ela vai estar chegando também né Como dá pra ver Vai ter a picareta Não sei se essa picareta também serve como mochila Quem sabe aí do conjunto E além disso Nova skin do Hulk Tá E ela vai ter mais de um estilo Assim como a skin da Hela E o Hulk vai ter o conjunto completo né Picareta duplas Mochila E envelopamento Então se você é fã do Hulk Pode estar adquirindo Nova parceria com a Nike Certo Trazendo agora Uma skin Que tem esse conjunto também né Digamos que nesse tema E sinceramente Ficou sensacional Essa skin tá ligado Acho que o conjunto dela Tá muito lindo Olha só essas asas Ali que é uma asa delta né Mochila Picareta Tem até gesto Ali que mostra né O símbolo da Nike Muito show na minha opinião Essa skin temática Da temporada E a skin do Perseu Vai ser um pacote né Que você compra aí na loja E você consegue Além do conjunto completo né Skin com estilo Estilo Lego Picareta Envelopamento e mochila Claro também né A opção de você fazer Desafios ali O par a sua conta Mais rapidamente Estão vendo agora na tela O conjunto Do FNCS Lembrando né Que são skins exclusivas Aí de cada temporada Eu sei que muita gente Coleciona Então tá aí né Com mochila Picareta Envelopamento E música do lobby também E pra fechar A skin do Embananado A gente pode ver Que praticamente Todas as skins vazadas Estão com o tema Da temporada E isso eu achei Sensacional tá ligado O Embananado A gente já tinha Uma versão dele Parecida com esse tema E a Key Games Deu um jeito né De fazer uma outra versão E ficou muito legal também Olha só que sensacional Essa skin O conjunto Tá muito criativo Na minha opinião Aí a picareta A mochila do conjunto O envelopamento É mais simples Mas eu achei Esse conjunto Bem criativo Vai estar chegando Aí na loja Também Durante as próximas semanas Então se você gostou De alguma skin Da loja E tudo mais Já vai preparando Os V-Bugs E pra finalizar O assunto de skin Estão vendo agora Na tela A skin do clube Do mês de maio Beleza Ela vai ter Vários estilos Assim como as últimas Skins do clube Também tiveram A gente não tem Uma imagem completa Ainda da skin Que foi vazada Mas enfim Já fiquem ligados Que o clube Ele sempre é lançado No último dia do mês Então acredito Que até os próximos dias Vai ter uma imagem melhor Divulgada pela própria Epic Games Mas enfim Se você é assinante Recorrente do clube Tá aí a skin Do próximo mês Também comenta Se você curtiu Ou não E agora rapaziada Falando um assunto Bem polêmico Que ontem Muita gente Estava discutindo Sobre isso Que hoje Agora na atualização Foi lançado Uma nova configuração Que tem relação Com alguns tipos De gestos Que você pode Bloquear Dá pra se dizer assim Se liga nessa matéria Da Epic Games Na atualização 29.30 Do dia 23 de abril Que é hoje no caso Vamos adicionar A nova configuração Ver gestos Confrontadores Para você decidir Se quer ver Determinados gestos Que podem ser usados Em tom confrontador Se você tiver Essa opção A pessoa jogadora Que usa o gesto Ficará parada Sem emitir nenhum som A configuração Pode ser aplicada Em quatro gestos Até o momento Pode ser que no futuro Mais sejam adicionados O gesto Pode rir Aceite a derrota Estalo de chicote E chuva de bananas Esta nova opção Pode ser encontrada Em privacidade social E na configuração padrão Você verá os gestos Apenas Se forem realizados Por uma amizade Do seu grupo Você pode alterar Essa configuração A qualquer momento E optar por visualizar Os gestos De qualquer pessoa Ou nenhuma Então Por que gerou Essa polêmica Porque muita gente Comentou que é mimimi Tá ligado Que não é Tipo Pra quem não entendeu Essa opção É basicamente Pro cyberbullying Tá ligado Pra tipo Não gerar Esse tipo de De confrontamento Assim De você fazer o gesto Pode rir ali Que é muito conhecido Aceite a derrota E a galera Ficar magoada Com isso E tudo mais Só que muita gente Comentou que isso é mimimi E não tem nada a ver Agora Os gestos Estalo de chicote E chuva de bananas Aí não existe discussão Tá ligado Porque isso tem a ver Com racismo E todo mundo sabe Então Realmente É uma parada Que tava Já afetando Uma galera Só que Tipo assim Na minha opinião Manos Não tem o que Reclamar Dessa opção Tá ligado Afinal É uma opção Se você acha Que é mimimi Que não faz diferença Esses gestos Que a galera Chora demais Beleza Você pode deixar ativado Não tem nenhum problema Não vai sair Do seu jogo Tá ligado Agora Se você Acha que o gesto Pode rir Aceite a derrota Ali você não gosta Também de receber eles Os outros Eu nem vou entrar Em discussão Porque como eu disse Acho que Muita gente que usa Realmente pro racismo Então realmente Já fica essa questão Mas tipo É uma opção Que você pode ativar Ou desativar Não é obrigação Você tá ali ativando Tá ligado Então pra mim Não tem o que reclamar Eu acho que a Epic Games Acertou Porque é uma opção Eu acho que quando Isso é colocado no jogo Por escolha Você ativar ou não Não tem o que reclamar Acho que os dois lados Vão poder usar Do jeito que quer Tá ligado Se fosse obrigação Aí sim Ia ter uma discussão Com certeza Mas enfim É só comentando A minha opinião sobre isso Eu não sei Por que gerou tanta discussão Se é uma parada Que você pode Ativar ou desativar Afinal É o seu gosto Que tá aí Você pode fazer O que você quiser Com essa opção Tá ligado Mas pode comentar O que você acha Disso aí também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em vazamentos Novidades Dessa atualização De hoje Na skins Que vão chegar na loja Passe Aí da Billy Alice E tudo mais Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui Fui